Fala galera, eu fico com o Chico aqui, falando dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido de Heróis do Amanhã Essa série que vocês vão pra caramba, então já me deixando aí o seu beijo no like aproveitando, segue no Twitter E no Instagram que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora pra vocês, então só vou seguir lá e me seguir E também aproveitando, tá rolando uma posta aqui no canal que é o seguinte, olha só Se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de Março, eu vou pintar meu lindo cabelinho de vermelho Então vamos lá gente, se inscreve aí e manda pro amigo que a gente tá quase chegando, gente E olha só, hoje eu estou aqui com o meu amigo Richard Oi Richard, tudo bem meu amigo? O Richard aqui é um cara muito legal aqui Infelizmente eu só tenho ele de amigo aqui por enquanto, mas tudo bem, né? Tá bom então, fica com ele Ah, agora que eu lembrei, eu também tenho outro amigo meu, que é o Richard 2, aqui ó, ele é outro meu amigo, muito legal ele Ah, beleza então galera, não deixa o like não Oxi, por que não? Ah, você não gosta de ele? Ô, ô rapaz, ô, calma, calma, fala que você tá falando errado, como assim, gosta de eu, gosta de mim Não, de mim é errado, gosta de eu Se você tá falando, tudo bem, então, ô, ôi Gustavo, tudo bem, você tá bem hoje meu amigo? Eu tô bom, não chega deixando um beijão no like Isso, já tá, ah, agora que eu falei, Gustavo, Gustavo ficou feliz, agora tá pedindo pra deixar beijão no like Você vai matar eu, calma aí meu, você tá, tá empolgando demais meu, calma aí, calma aí É, é, eu esqueci que eu tenho super poderes, poderizados Sim, e também eu tô sem armadura também, né, você tá querendo demais também, né, eu também não sou, eu não sou o Hulk, né Quer dizer É, quer dizer, eu sou o Hulk É, 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 então, voltamos aqui pro assunto, olha só Eu e o Gustavo, a gente acabou fazendo algumas alterações, tá ligado? A gente já começou, já botando algumas coisas lá na, na torre dos jovens titãs Dessa vez o Gustavo me ajudou Inclusive ele foi até lá pegar vidro pra mim, tá ligado? Muito obrigado, Gustavo Aqui, Miguel, eu deixei quentando um pouquinho aqui ainda Muito obrigado, muito obrigado, calma aí Eu estou aqui pegando meus poderes de volta, quer dizer, Hulkat, Hulkat, esse é o nome dele Olha só, gente, eu acabei, ai, meu Deus do céu Eita, mas eu vim pra cá, acabei bugando de novo, mas tudo bem Olha só, aqui, a gente fez aqui, é, o telhado já, tá ligado? A gente fez aqui, já, o chão de cada lugar, tá ligado? A gente fez aqui, o chãozinho pra cá, pra cá E a gente tá pensando o jeito mais fácil, tá ligado? Da gente subir e descer aqui E pelo que eu entendi, alguma coisa que ia ser bom a gente fazer Seria um elevador, tá ligado? Isso aí é coisa que eu já fiz, já Entendeu? Eu já sou um cara Cadê o elevador? Então, eu fiz um cara adiantado Já fiz, já, aí nesse caso, né? E aí, hoje, a gente veio aqui pra, tipo, a gente terminar a torre dos jovens titãs A gente fazia uma porta, a gente fazia tudo A gente não terminar, tá ligado? A gente meio que vai fazer tudo por fora E aí, outro dia, a gente faz por dentro Mas, olha só, Gustavo Tá vendo esse negócio aqui, amigo? Esse treco Eu tô vendo Aqui, ó, meu amigo Mas eu não consigo subir mais pra cima Então, porque não tem mais pra cima, né, amigo? Porque o outro não tem mais elevador E, olha só, se a gente clica shift, a gente vai pra baixo, vai pra cima Piu, 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 piu Olha só E esse negócio aqui funciona como um sistema de andar, tá ligado? É só a gente pular pra cima, é o espaço A gente vai pra cima Aí a gente vai pra baixo Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima E é um sistema muito legal, tá ligado? E é um sistema bem rápido também Porque, tipo, vamos combinar, né, Gustavo? Subir escada e descer escada é chato, né? Nossa, mano, é muito chato Porque demora muito, cara Meu Deus do céu Exatamente E aqui, literalmente, em dois pulos Você já tá aqui em cima, já, entendeu? Dois pulos, piu, piu, piu Dois pulos, que põe Aí, se você quer descer, papum, pra baixo É pra pum, pra cima Que é rapidinho, meu Deus do céu E não é difícil de fazer, gente Então, vamos começar aqui a fazeira Pra gente botar lá na torre dos jovens titãs, né? Olha só, pra gente fazer A gente vai precisar de enderpeel E vai precisar de lã Acabou, é só isso, amigo Você acredita? Só enderpeel lã? Exatamente Isso que eu acho Ah, então precisa de oveia e endermã Exatamente Desses dois mobs Olha só, já fiz dois, já, Gustavo Três, na verdade Não, 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 não Não estou afim Não estou afim Vou lá, vou lá, colocar na Calma, agora eu tenho um atalho Já que eu sou Hulk, eu tenho um atalho Pera aí, você vai entender, amigo Não, não, não Não, não, vai ali, vai ali Vai ali, cara Não, não, você tá entendendo errado, amigo Já que eu sou Hulk, eu dou mega pulo Ai, eu bati a cabeça Droga Ah, não sei o que é pra nada Ah, eu consegui Beleza Você tentou tacar raio em mim, é isso mesmo? Tô tentando ainda, que eu dei você Aparece a cara aí Aparece a cara aí Você tá sendo muito mal, amigo Isso não é coisa que amigo faz, não Ah, mas você falou que não era meu amigo no começo? Tô triste Eu tava brincando Meu Deus do céu, cara ressentido Onde tem uma picareta aí? Eu acho que eu deixei minha picareta no baú É, ok Pega aqui Pior que Tá, tá Ixi, mas aí não dá não Pera aí Deixa eu descer de volta Deixa eu descer de volta Pera aí Preciso descer, calma aí Pegar aqui, ó Ah, eu tô aqui, meu E o boné do Hulk Eu, ah, não deu pra onde eu pego Dá aí pra mim, amigo Dá aí pra mim, amigo Ah, né Só se você falar assim Eu sou amigo do Gustavo Eu sou amigo do Richard O que foi? Quer dizer, eu sou amigo do Gustavo Vai Aê Cadê você? Eu não sei Tá aqui, ó Tá aqui, amigo Muito obrigado, amigo Muito obrigado pela sua picareta Ela não será em vão Ela será Eita Eu desci o vão Olha, esse aqui tá complicado Porque eu desci o vão dar errado aqui Calma aí Eu tive uma ideia Ah, tá Primeiramente Eu vou pegar aqui Dois desses daqui Por enquanto Porque a gente tá precisando Economizar aqui Por enquanto, entendeu? Então a gente vai Recolher dois aqui Um desse, um desse A coisa tá meio ruim ainda Então tá meio ruim Mas calma, calma, calma Que mais pra frente A gente vai fazendo mais E mais e mais Desses eleveitos aqui Porque Tipo Eu não consegui matar Tuto Enderman, tá ligado? Porque eu não sou tão assassino de Enderman Porque também A gente queria fazer esse negócio aqui Mais rápido possível E Beleza Vamos aqui pegar esse negócio de volta E também tem um porém Enderman é difícil de spawnar Não é igual a aranha Enderman é mais complicado Enderman é mais complicado Exatamente, meu amigo Calma aí Aqui, 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 ó Ai Eita Eu preciso um herói que voa Então esse herói aqui Como ele é um herói voadora Porque o Tiffin Esse aqui é herói do Tiffin Vocês sabem, mas Entendeu? Qual? Esse daqui, ó Que eu tô Ele é tipo É Como é que? Ele é tipo um tocha humano, entendeu? Calma aí Eu sou É, eu acho que entendi Só é difícil fazer ele ficar parado no ar Só, mas Fora isso Ele é bem Calma aí Ele é bem útil Ai, eu não tô conseguindo fazer ele ficar Calma aí Eu me perdi de você Na própria casa Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Gustavo Pera aí Tô tentando fazer uma parada aqui Opa, aqui não é bom não Ah, já dá pra subir, já ir? Calma aí Ah Ah, que bom Que bom, que bom Que bom, beleza Já deu certo já Esse aqui eu queria Eu não sei nem o que aconteceu Mas subimos Ah Ah Calma aí Ele é maior que eu pensei O negócio pra subir Pera aí Ah, então melhorou Então melhorou Pera aí Eu consigo subir daqui Não consigo? Ah, consigo Certo Vou colocar então aqui Aqui E aí eu coloco um aqui É Por enquanto vai ser isso aqui mesmo Ah, só Tchut, tchut, tchut Elevador tá meio quebrado Tá meio quebrado ainda Mas Por enquanto pode ser isso aqui Entendeu? Ih Calma aí Agora eu lembro de uma coisa Eu preciso fazer outra coisa, Gustavo Eu vou ter que tirar de novo Essas paradas aqui Por quê? É porque É o seguinte Eu preciso disso aqui Pra fazer um negócio Muito simples e fácil Porque tipo Como é que a gente vai subir Pro andar de cima Você pensou nisso? Subir pro andar de cima É Aqui ó Da torre do Do jovem titã Ah Pensando nesse caso aí Entendeu? Amigo A decoração que eu tô fazendo de gelo Tá ficando muito bonito Amigo Olha só Tchut, 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 tchut Suba aqui Facinho Em dois segundos Estou subindo aqui já Ah, agora eu tô gostando Nossa, muito louco Sim, sim Agora Não vai precisar Tipo Eurói que voa Essas coisas A gente só vai precisar Da nossa habilidade Entendeu, amigo Não, não Calma aí, calma aí, amigo Deixa eu só fazer uma parada aqui Fazer um negócio aqui Pra deixar bonito Que é a situation Já que a gente tem pouco por enquanto A gente tem que fazer Ficar bonito pelo menos com pouco, né A gente tem pouco, mas, né Pelo menos a gente É, tem pouco, mas nós é ajeitado É, exatamente, Gustavo Esse daí é a palavra certa É a frase certa, na verdade Aqui Sim Sim Certo Sim Assim E agora Aqui, aqui E claro, né Mais pra frente A gente vai ajeitando Um pouquinho mais Esse negócio aqui Porque agora Não tá, tipo, tão ajeitado assim, né Gustavo Mais, né Depois Agora, falar a verdade pra você Tá muito horrível ainda Mas Tá muito horrível Mas calma, calma aqui Tipo assim Nem as melhores coisas do mundo Elas foram Já, já tava bonitinho Desde o começo, já Agora Ela ficou bonita agora Sim Você não quer pôr Ah, eu pensei Eu ia pôr Como é que você fala Vidro, mas Já que você pôs madeira É verdade Dá pra me colocar vidro depois Mas é que eu pensei em madeira Por causa que a casa Ela é toda feita de madeira, né Então É, pode ser de madeira Tá bom Sim, sim Eu vou tirar meu negócio de fogo aqui E colocar o meu Meu rucão aqui de volta Porque o rucão é mais poderoso Olha isso, gente Agora Olha a velocidade aqui, ó Olha só Aí Lá pra cima Deve ser tipo uns 60 70 blocos pra cima, né Cara, deixa eu ver aqui Ah 75 São Exatamente 75 Mas Deve ser uns 50 blocos Tá ligado? Olha a velocidade Que eu chego pra subir lá em cima 1, 2, 3 e Olha isso A velocidade do negócio Eu subi Ah Eu acho que Sei lá Em uns É Em uns 2, 3 segundos No máximo No máximo Foi isso, né, Gustavo Eu acho que Não chega nem a isso Você acha que não chega nem a isso? Na verdade Eu acho que não Eu acho que vai Um segundo e meio Por aí Um por aí, né Mais ou menos isso Então É um segundo e meio Alguma coisa do tipo isso Esse tipo isso Pera, tava errado Mas tudo bem Olha só E aí É o seguinte Olha só A gente tem que pegar esses vidros aqui E fazer Vidros Pra gente colocar lá de volta Pra gente fazer A nossa linda Base Então é só de pegar os corantes Ah, pegar o cacto Pegar o lápis azul Que a gente coletou também E começar A colocar os vidros aqui Quando a gente terminar De colocar esse negócio aí A gente volta Aqui pra vocês Pra gente mostrar pra vocês Como que é E que vai ficar esse negócio aqui Né, Gustavo? Não, vai ficar show Show, rapaziada Fica show demais Meu amigo Então, gente Olha só Depois de a gente ter feito tudinho O prédio, tá ligado? De botar todos os vidrinhos azuis ali A gente tá aqui Prontinho E a gente terminou tudinho Tá tudo certo aí, né, Gustavo? O que, amigo? Tá tudo certo aí A torre dos vingadores Não, pera aí A torre dos jovens titãs Tá certo Mas você ficou falando de mim Agora confundiu também, né Tá vendo como é que é as coisas? É, então, meu amigo Olha só A gente foi lá A gente prematou alguns endermens também A gente colocou aqui, ó Fizemos aqui Melhoramos até um pouquinho Nosso elevador E vamos lá, então Ir para cima Beleza Olha só Bota tal coisa Bota tal coisa nela Assim, entendeu? Tipo, ah Aqui em cima Olha só Aqui em cima Ele tá assim, tá ligado? É tipo A parte principal Se vocês querem que eu faça Tipo, mais andares Porque aqui dá pra ser vários andares E eu queria que vocês falassem Tipo, o que eu posso botar aqui? Ah, vamos supor Ah, Nitro Aí você pode botar Uma... Uma... Sabe o que que pode fazer aqui? O que? Pode fazer Há uma sala de reunião aqui, ó Do lado de cá Sala de reunião E aqui nós colocamos as armaduras De todos os jovens titãs Sabe o que eu tô pensando? A gente podia fazer aqui, tipo Uma sala de baú Uma sala dos jovens titãs Pode ser também Alguma coisa do tipo Então, eu queria que o pessoal falasse Mas... Ô, Gustavo Vem cá pra baixo Desce o andar Desci Tá, olha só Eu queria que você falasse O que que tá faltando aqui Tipo, pra... Pra ficar certo aqui nessa parte Vem cá Isso aqui é pra fora O que que tá faltando aqui? Tipo assim, ah O que que tá faltando Na parte da frente aqui? Faltando uma porta Exatamente Eu achei que o Gustavo ia errar Na realidade Que muito sentido Eu fiquei olhando Calculando Eu pensei Eu achei que o Gustavo ia... Eu jurava que você ia errar Ele ficou olhando Eu falei Ele vai errar Eu tenho certeza Então, olha só Eu também fiquei pensando nisso Eu tenho... Eu tinha uma ideia De uma porta aqui Eu acho que ela vai ficar boa Pra ali na... Naquele lugar ali, né Já que é um lugar Não secreto Mas tipo, lugar seguro Vem comigo Vem comigo, Gustavo Vem comigo Tô subindo de volta Tô subindo de volta Vem comigo, vem comigo Vem comigo Tchuchuchu Beleza Subimos aqui Desce aqui pra fora Descer pra fora? Não, pera aí Sai pra fora Olha só Não tem como descer Meu Se você, amigo Você deu um tapa E me colocou No lugar errado Imagina se essa porta Aqui não pudesse tirar Olha só Por enquanto Eu acho que essa porta aqui Ela é boa, tá ligado? Porque ela... Olha Ela é linda, tá ligado? Ela tipo, sobe aqui Pum, 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 pum E aí você entra aqui E ela fica por dentro De um vidro, velho Olha que louco Sim, sim, sim Só que eu tenho uma outra ideia Também Que é o seguinte Olha só A gente botar uma outra porta Que pode ser parecida Com essa daqui Que a gente no caso Faria ela, né? Com aquela Negócio do Malice's Doors, né? E aí A gente fazia tipo Um detector de face, tá ligado? Que aí a gente bota Nossa cara E aí abriria Que isso daí é uma coisa Bem possível na realidade Bem legal Que aí quando o Nito Fosse pôr a face Ele falava Irreconhecível Muito feio para o sistema Não, não, não Que aí seria o seguinte Olha só Vamos supor Que tem um flash reverso, né? E aí o flash reverso Ele quer vir aqui Ele quer entrar de boa Roubar nossos itens Só que aí Ele botaria a cara aqui, ó Botaria a cara Negou Aí eu boto Minha cara lindona Foi certo Entendeu? Essa era a minha ideia Só que aí A gente teria que ver isso Mais pra frente, né? Porque agora Não dá pra fazer isso, meu amigo É porque É meio complicado Exatamente É meio complicado Inclusive A gente tem que começar A decorar mais nosso lugar Porque Tipo, não tá tão decorado assim Eu tenho que botar Mais algumas coisas assim Inclusive Se vocês tem alguma sugestão Pra alguma coisa Aqui nesse lugar Porque tipo Olha isso aqui, gente Na real Eu posso botar muitos andares Aqui de Nesse lugar Porque tipo Deve dar pra botar aqui O que? Uns Uns 5 Mais uns 3 4 andares Aqui Na parte de baixo, né? Que é a base secreta Então se você tiver alguma ideia Do que eu posso fazer Tem gente falando pra mim Separar os heróis da DC Da Marvel Um andar pra cada E aí Eu queria que vocês botassem Uma sugestão Aí nos comentários Então, gente Esse episódio Vai ficando por aqui Caso você tenha gostado Esse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui Tchau 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 Tchau